Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Mas como vocês viram no último vídeo, cara, nós vamos sair agora de San Fierro, né cara? Vamos sair de San Fierro e vamos lá para a terra roubada. Alguém não ligou para a gente, não se sabe quem é. Vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver o que vai dar aí, beleza? Ou por aqui, porque aqui tem caminho direto para lá. E vamos ver no que vai dar aí, cara, vamos ver quem estava ligando para nós. E mais uma vez aí galera, desculpa aí pela demora de postar vídeo de GTA San Andreas, né? Mas é porque eu estava muito empolgado para postar aí os outros vídeos aí de Rumorcelato, FIFA 14, né? Porque final de reta temporada, reta final, quer dizer, né? Final de reta. Reta final de temporada, vocês sabem que é muito empolgante, mano. Então eu não gosto muito de trazer diretão assim, para você não ficar na saudade. Então vamos lá, recomendo para quem não viu, tá? Um monstrelato aí, teve um monstrelato ontem, para quem não viu. E sim, bora lá, tá? Simbora lá, FIFA. Chegamos aqui em terra roubada, é logo ali. Nossa, que drips, hein? Você tá louco. Ó. Chegamos aqui, é bem aqui. Já tem um servo ali para nós. Eu quero dizer que a gente vai fazer várias missões aqui, né, velho? Vamos ver então. Bora lá. Monstro. Ah, lembrei, hein? Carro Monstro. Carl, caro, bem-vindo. Eita. E quem é essa voz misteriosa, mano? Aqui é o negócio. Isso é tudo sobre velocidade e comitência. Você tem GPS no cabelo? Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby has four wheels stirring instead of a handbrake. Good luck. Mais uma fala histórica desse dia aí, né, velho. Você tem que conseguir um tempo melhor que 6 minutos e 30, então vamos lá. GPS em 92, cara. O que é GPS em 92, mano? Existe? Ih, ó. GPS em 92. O que é uma grande dúvida, né, velho? Vamos lá, então. Temos conseguido um tempo melhor que 6 minutos e 30, né. Já disse ali o grande... O grande capanga do cara lá, né. Não sei quem é. Opa. Fui tudo errado aqui, né. Virou aqui. Boa. Acelera, bicho. Boa. Salva aí, filho. Quarto caminho aqui, né, pra ganhar um tempo. Boa. Isso aí. Vem aqui. Boa, filho. Isso aí, gente. Nossa. A câmera até virou, mano. Tô dando... Olofote pra quem não merece. Beleza. Vira ali pra... Direita. Ah, senão lógica fica arranjando, hein. Fica ruim de... E comprar mais outra manete. Urgente, mano. Beleza. Eu fiz essa missão aqui em off pra ver, tu ligado. Eu virei logo aqui na ponte. O caminhão virou, mané. Mas e tal do Mula, né. Beleza. Calma. Calma. Vira a câmera aqui, arriscado. Vamos ver quando tá morrendo, vai. É difícil não. Isso aí. Direito. Boa. Calma. Boa. Vai, monstro. Vem, monstro. Vem. Vai ter por cima aqui? Tem. Bem ferrado já. Acelera, bicho. Não tem cinco checkpoints. Estamos no décimo sexto já. Opa. Calma. Boa. Monstro esse carro, velho. Monstro. Boa. Só vamos, filho. E drift, hein. Lindo, mano. Só não baixa na ponte de gasolina, meu amor de Deus. Vamos lá. Boa. Subir montanhas de novo. Isso aí, velho. Tinta esse carro que a gente tá no Tener. A Liberator. E o Marshall também. Verdade. É que eu nunca... Quase nunca ando com esses carros, velho. Um GT5. Só no Liberator que eu não faço uma corridinha lá especializada pra ele. Ah, perfeito. Vamos lá. Auto 9. Objeto points. boa sei não fica uma coisa como o risco de afundar no buraco a nossa poder está fazendo essa intenção sei lá sei que eu peguei mano vamos lá o reto aqui a que isso não posso visível o a um checkpoints em o carro não queira virar é isso e isso mais dois só três vezes eu passo por cima o eu passei em nosso que é certo e vamos lá mas deixa que põe só está de boa mas dois vão conseguir um tempo na fazer de novo é não chegou na fazer de novo aé acabou na a 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 a!! Quem é isso? Seu filho, voltem ao rancho, e eu vou explicar tudo, e eu quero dizer tudo. Não pode me dizer agora? Acho que não. Aqui é... Angel Pine, não sei. Ali é a área 51. Olha, vários pontinhos no mapa, velho. Vou ter que estudar isso daí, hein, galera. Vamos lá, então. Desvio de carga. Ah, era tu, velho? Ei, Torino, eu te disse que era ruim, velho. O que eu posso dizer? Eu te encerroi. Calma, cara. Calma. Ficou assim, velho, velho. Calma. Você acha que eu sou um drogador? E você acha que você é um cruzador para o bem? Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Alguma ideia do que está acontecendo? Você? Você? Não, eu vou pagar as pequenas atenção as coisas que possuem. Não pode ser um f****** com mim. Eu trabalho em uma agência governamental. Não é importante qual é. Eu vou tentar não te confundir. Sim, quando nós nos conhecemos, eu estava envolvido em batalha em América Latina, por qualquer maneira necessário. Isso não fazia eu ser um drogador. Agora, o dinheiro que criamos, os amigos que ganhamos, nos ajudaram imensuramente em nossos interesses. Agência governamental? Muitos como você, vocês esperam heróis. Nós estamos lutando uma guerra lá fora. Eu vou ser um herói e eu vou perder. E o que nós temos? Comunismo em Ohio. Pessoas compartilhando. Ninguém está comprando coisas. Esse tipo de f******. Então relaxa e escuta. Ok, ok, eu estou escuta. Eu sei o tipo de cara que você é. Eu preciso de um cara como você. Para fazer coisas que eu não posso fazer. Como o que? Eu preciso de você comandar um carro. Uma agência rival com uma agência confusada social. Eles têm coisas que precisamos. Agora, isso é um trabalho de dois-mães. Você vai precisar de um amigo. Cesar. Usa sua irmãs irmãs, mas não diga-lhe uma coisa. Lembre-se. Eu vou estar assistindo-te. Ah, essa missão é meio dificilzinha, né? Não muito, mas é... meio dificilzinha. Eu saí aqui tão rápido que eu puder, CJ. Sim, você já fez. Como você sabe que eu precisava de ajuda? Mano, você está perdendo, Holmes. Você me chamou uma meia de uma hora atrás. Eu fiz? Eu quero dizer... Ah, sim, eu fiz. Desculpa, mano. Eu tenho um monte muito na minha mente. Ele nem ligou, filho. Eu estou errando que ligou, viu? Vamos lá, então. 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 Vamos lá, depois. Vamos lá, depois. Vamos lá. Vamos lá, eu estou lá. Apenas um pouco, Sr. Holt! Deixe o nível, Zietzer! Deixe o nível! Encontre a velocidade do carro! Ok, CJ, vamos voltar para a garagem. Vamos lá então levar o caminhão para a garagem, é logo ali né, foi certo eu te virar aqui então, nossa travadeira dá pega hein, não, 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 nossa acho que ia separar mano, boa, só vai filho. Quase para poder maluco ali, só vai reto, não tem onde controlar esse caminhão aqui velho, tá louco. Saber que o cara virar aqui mano, olha que nem tem seta no jogo velho, vamos lá, levar aqui para a garagem, são barbadinha, demorei mas até foi fácil. Olha o CD, isso aí, sete mil velho, caraca, e o din din tá vindo velho, só vindo, isso aí então. Vamos lá esperar mais uma vez aí o telefone tocar. Aqui, agora, vamos por aí. Que diabos! É, agora já sabia que o Toreno ficou tendo mapa lá, bom mas eu tenho que usar outro carro, né, infelizmente, mas vamos lá. Capítulo é uma causa importante. Beleza, chegamos aqui no Toreno de novo, faz aquele drift. Só que não né, mas vamo lá. Chega aqui, mesmo lugarzinho. Cara, essa casinha é bonita hein, velho. Eu gosto. Cara, esse mato aqui deixa o prêmio de jeito muito lindo, olha só. Só esses matinhos aqui, velho. Vocês tem noção? Pra tu ver como que os matinhos eram pesados na época, mano. Tchau. Não se preocupe. Tenpenny e Pulaski são realmente relativamente benignos. Se, claro, você é um membro da família do Oficio Pendleberry, que eles roubam quando ele tentou expostar eles, mas você já sabe tudo sobre isso. Ei, cara, como você sabe tudo isso, cara? E por que você não parla? Você não entende nada, garoto. Olha. Isso é tudo white knights e heróis. Nós temos que fazer decisões, cara. Você sabe, eu tento set bad pessoas contra outras bad pessoas, e às vezes eu deixo bons homens morrer. Ele é seu irmão. Mas para mim, ele é só colateral. É uma decisão muito delicada. Aqui, você tem todos os cumbagos dentro do país. E aqui você tem todos os cumbagos fora do país. E eu e meus colegas, nós é o pivote. Mantenha o governo em trabalho. Lembre-se, lembre-me. Ok? Eu preciso que você head por aqui no fogo fora. Ok? Ok, vamos lá. Nós temos uns preciosos cargos que precisam coletar. Ei, olha. O que é meu irmão e toda aquela coisa que você estava falando sobre? Ei, não se preocupe. O sujeito está bem bem. Ele se tocou. Um guarda de prisão para casa e descobre que seus filhos e filhos foram mortos. Tudo está dentro do controle. Vamos falar depois. Não. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Agora eu vou com esse bugzinho que eu estou ligado que a missão vai ser na montanha. Jesus, o que te levou? Torino! O que te levou? Um milho longe. Não há tempo para nicias, filho. Escreve o carro, pegue o equipamento que eu tenho oferecido. Chegue na zona de descanso e espere para aquele paquete. Isso. Vamos. Fala comigo, Torino. Sinalizador aí. Oh. 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 Ah. O que é isso? Olha o policial Acerta Boa Já foi Tem que me proteger aqui ainda Caraca tem uns caras aqui Boa Nossa tem mais ainda Errou O cara passando tudo direto 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 Ah mano olha isso A gente pensava que é difícil hein Certos caras mano Boa Boa Esse mesmo estilo vai Ah Ah Da mãe Boa Já cai morto já A gente aqui embaixo não né Não Mas falta mais um Do lado os caras pra cima Sai Boa Boa Isso aí Ah o cara veio pra... Só pra... Vou ter que descer lá Dê-me a sua Beleza Nossa O negro usa muito isso no sangue Essa animaçãozinha aí do... Caraca caindo Olha só o sinalizador que da hora Ah que tem polícia mano Que susto Que susto Quase Boa Só vamos E já teria morrido aqui agora Olha aí Cabeça queda de moto aí Olha só Ah O que foi tão longe assim Mano tava no cemitério e já viam um bagulho Agora tá aqui Muito louco No caso seria o killer ainda Meu Deus A seda da é vermelha ali Ok, pegue o pacote e volta para Las Brujas. Onde você está? Você está me dando os jibijibis, cara. Carl, eu sempre vou estar assistindo, ou ouvindo, ou em ambos. É ela mesmo. A Cédula Vermelha é muito polêmica, galera. Depois pesquisem um vídeo do Gigaton. O verdadeiro mistério do GTA Saunders. Mano, vocês vão gostar muito, velho. A teoria é muito zica e é bem... É bem plausível, tá ligado? É o de um mistério do GTA Saunders. Pesquisem aí depois, mano. Beleza? Chegamos aqui no objetivo. Vamos lá. Entrar aqui. É uma garagem, né? Na hora. Beleza, missão concluída. E é isso, velho. É isso, é isso. Muito bom, hein? Gostei dessas três missões aí. Passei de prima, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. É bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, seu favorito, mano. Ó, terminando o vídeo aqui. Com a Cédula Vermelha, mano. Quem entende a referência, deixa aí nos comentários, beleza? Quem não entendeu, vai lá ver o vídeo do Gigaton. Vou tentar deixar... Vou tentar deixar na descrição, hein. Pra quem não viu. Ahn... O primeiro link aí, vou botar... A Cédula Vermelha, mano. É... O vídeo sobre a Cédula Vermelha. O verdadeiro mistério do GTA San Andreas. Vocês estão lá, mano. Da hora mesmo. É bem provável que você tenha visto já, porque eu vi... O vídeo já tem mais de... O vídeo bateu dois milhões de views em uma semana, tá ligado? Então... Improvável que eu tenha visto já. Mas então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima, galera. Fui. Até mais. Fui. Ah, eu quero proibir daqui.